Mais louco que o Rafael do Polegares, o TG. Tem que dançar, você... É igual o putê no Ceará. Putê no Ceará fecha oito horas para os meninos na missa. Jô de cast aqui, ó. Caminhando e cantando e... Ai, Ceará. Você deixa o canal fechado, só quem escuta é você. E eu esqueci de fechar o canal. Quando Jesus falou... Ai, Ceará. Ele fica pegando as meninas no Freaks. A gente falando muito alto, eu já não gosto muito. Ai, a minha era louca de boazinha. Ai, agora, tá Peralta, mãe. Responde a mãe. Não quer ir na catequese mais. Não é querer me gravar, né? Pegar, pegar, pegar no meu pau. E o goleiro pegar no meu pau. Pegar, 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 pegar no meu... Ce, broxar. No meio. Em um momento, é terrível. É. Porra. Ela vai falar que, putz, não gosta de bem. Tô.